Olá, meus queridos alunos do Maternal 2. Hoje nós vamos fazer aula de artes. Vamos aprender a fazer esse lindo flamingo. Para fazer esta atividade, iremos precisar do caderno de desenho, cola, lápis de lição, lápis de cor, xisteceira, tinta, pincel e apontador. Vamos lá? Vamos fazer primeiro o chão com lápis de lição. A seguir, nós vamos pintar a mãozinha com tinta. Vamos pintar a mãozinha. Estica a mãozinha. Abre bem a mãozinha. Pronto. Tirou. Isto. A mão. A mão. Olha. Olha. Molhe o dedinho e faça a cabecinha do nosso. É melhor esperar secar. Agora que a tinta guache secou, vamos continuar a atividade. Pegue o giz de cera preto, desenhe e pinte o bico do flamingo. Pinte o bico do flamingo e desenhe o olho. Pinte. Pronto. Agora, com giz de cera laranja, desenhe a perna do flamingo. Faça um risco do corpinho até o chão. Pinte. 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 Desenhe o pezinho também. Normalmente, o flamingo fica com uma perna para trás. Uma perna esticada e a outra para trás. Vamos desenhar e pintar a perna do flamingo. Depois que você desenhou a perna, vamos fazer o chãozinho. Na linha que você fez marcando o chão, passe cola e pegue o lápis de cor. Eu usei o lápis de cor verde. Pinte. Aponte o lápis e a para que sair do lápis, você cola na linha que você marcou o chãozinho. Coloque a para na linha que você marcou o chão. Vai servir de grama. Por isso que eu escolhi a cor verde. Continue colando as aparas do lápis até o final da linha em que você marcou o chão. Se for preciso, aponte o lápis mais um pouco até cobrir toda a linha em que você marcou o chão. Depois que você colou todas as aparas do lápis, coloque mais um pouco de cola nos espaços que ficaram. E cole o pozinho do lápis, da ponta do lápis, nesses espaços. Para ficar bem bonito e aproveitarmos todos os materiais sem desperdiçar nada. Pronto. Vamos completar esse espaço em branco para finalizar a nossa atividade. Crianças, aí está o nosso lindo flamingo. A nossa atividade de hoje acabou. Eu deixo aqui o meu grande abraço e um enorme beijo cheio de saudades para vocês. Crianças, até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!